E aí galerinha, bom dia, são 10 e 15 da manhã, hoje dia 31 de março de 2015 Estamos aqui na BR-153, próximo ao KM-514 Galera, o pessoal aí que é da comunidade, do Youtube, vem mexendo o saco lá desde que eu saí de São Paulo Pra passar ali no restaurante Fazendinha e filmar lá o lugar do DJ Vale Galera, eu não vou entrar em questão de comentário, detalhes, só peço a vocês aí que se respeitem nos comentários Não briguem, não falem um falando a vida do outro e simplesmente assistam ao vídeo e curtam Dão gostei, não há necessidade de vocês brigarem O rapaz é conhecido aí, todo mundo sabe que ele é bem conhecido Não há necessidade de fazer discursão e apologia Caso isso aconteça eu vou excluir o vídeo e deixo sem nada Então peço a quem se respeite o comentário, não há motivo pra xingamento A BR-153 é péssima, abandonada, vários buracos, caminhão zigue-zagueando na pista pra desfiar buraco É um lugar bastante complicado, por se tratar de uma rodovia federal Novamente volto a salientar a comunidade de ar de bordo de um caminhoneiro E o canal no Youtube de ar de bordo de um caminhoneiro Se respeitem nos comentários Há muita gente que gosta, muita gente que não gosta E eu particularmente não ouço o CD do rapaz, mas ele é muito conhecido E a pedido dos membros da comunidade eu vou fazer a filmagem ali Vou tentar conversar com ele Não sei se ele tem humildade pra conversar, não conheço Tudo que eu sei sobre ele eu ouço falar pelos outros Acredito que eu não vá conseguir falar com ele, nem sei se tá lá E se tiver e me atender, ótimo, melhor ainda Vou tomar um café lá e vou embora, como em qualquer outro lugar da estrada Só peço que vocês se respeitem, por favor Não briguem, não façam comentários xingando, instigando, brigando Simplesmente assistam o vídeo, caso não queira assistir, não assistam Já vou colocar o título em cima, se você não é... Não gosta, não assiste Vou tentar conversar com ele, se eu conseguir Beleza, vai ser ótimo pra todo mundo que quer ouvir Faria algumas perguntas, se possível Não creio que vá me responder tudo que eu gostaria que respondesse Mas, vou tentar, né? Vou tentar, pra que vocês dizem que eu não tentei A BR é ruim, muito ruim Embora seja bastante reta Há muito buraco, ultrapassagens bem complicadas E por se tratar de uma rodovia federal muito complicada Vamos ver lá, vamos chegar lá e vamos ver o que tem lá pra nós Bom dia, são 10h45 da manhã Hoje é dia 31 de março de 2015 Estamos aqui na BR 153 Em Tocantins Vamos chegar ali no restaurante Fazendinha Ver se conhecemos o DJ Wagner Todo mundo pediu pra mim filmar desde que eu vim pra cá Só peço pessoal aí que... Por favor, nos comentários aí Sem briga, sem alteração, sem xingamento, sem nada Quem não quer assistir, não assiste Quem é a favor, quem é contra E por favor, se não eu excluo o vídeo Quem gostar, dá um gostei Quem quiser compartilhar, compartilha Vamos gravar aí a comunidade minha aí no Facebook Diário de Bordo e Um Caminhoneiro Meu canal no YouTube aí também Diário de Bordo e Um Caminhoneiro E... Não conheço o rapaz, o que eu ouço falar É o que o pessoal fala por aí Vamos ver se... Se achamelar, se ele conversa com a gente ou não Se é humilde ou não é Pelo menos se não der de falar A gente mostra ali o local, onde é que ele fica e tal Não acredito que não consiga falar com ele não Que deve ser muito complicado, né Mas... Vamos tentar Apesar do que gosta do rapaz aí Vamos deixar... Os comentários aí Sem xingamento, sem briga, sem discussão Se tiver discussão eu já escrevo o vídeo Por favor Então... Quem tiver alguma coisa pra falar Fala em boxes Comigo Como eu tô na rodada e tô passando por aqui Não custa filmar, né Mostrar aí pra galera e tal Eu tô vendo ali um poeirão de sol Vou entrar aqui Tão tem nota mexida ali Com esse tal Ficou fechado ali Não tá aí não Mas vamos lá Peraí galera, aqui é o QTH aí do DJ Wagner Você conheceu dele, né? Como que é teu nome? Alex O Alex conhece ele aí Onde é que ele tá, Alex? Tá aí no paraíso aí É difícil ele ficar aqui, né, Alex? Nada, ontem ele tava aí, passou de acordo Ele tava lá no estúdio dele, ele chegou de Santa Catarina É, o rapaz falou pra mim que ele tava aí de manhã Mas não volta mais pra cá hoje não, né? Rapaz, até agora não vem aqui ainda não Só vou mostrar aqui Então tá bom Só curioso pra saber onde é que era aí Vamos mostrar aí Comunidade lá que eu tenho Que é tua loja aqui, mano? Que que tem de bom aqui pra nós mostrar aqui Olha os adesivos aí da galera aí, ó Eu imaginei que eu não ia achar não Eu imaginei que eu não ia achar ele por aí não Tá onde, louco? Não tá onde? Tá lá, pros meus ele tá perto Mais triste do que... Isso aí galera Isso aí, ó O pai não tá aí não Vamos vazar embora É, não deu certo dessa vez, né? Diz que ontem ele tava aí, ontem, mas Foi lá pra paraíso do Tocantins Até pra próxima